Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudino, chegando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Eu peço a você que está aí do outro lado, que peça também a Jesus. Eu estou pedindo, mas eu sou um grande pecador. Eu não tenho esse prestígio de falar com ele. Mas tenho o privilégio dele me escutar. Ele escuta a mim, ele escuta todo mundo, ele escuta. Agora, atender nosso pedido, ele é ele que sabe o dia e a hora. Vamos pedir, você aí em casa, pede também a Jesus. Pede a ele que cura todo mundo, cura todos nossos irmãos. Leva esse vírus para longe, Jesus. Só o Senhor que tem o canto de guarda a ele. Leva a Jesus, somente o Senhor. E agora eu aproveito logo e peço aqui ao Senhor e vocês aí também. Vamos pedir a Jesus. Vamos clamar, vamos orar. Vamos botar nosso joelho no chão e pedir a Jesus. Saúde para o mundo inteiro. Paz para o mundo inteiro. Nós precisamos de saúde, precisamos de paz. Tem muita gente que não quer isso. Mas que a maioria quer isso. Então, peço aqui pelo nosso cabermino aqui no Mossoró. Por Magdala Freitas aqui em Mossoró. Aparecida Pereira aqui em Mossoró. Neide aqui em Mossoró. O Sargento Wallace está internado ainda. Graças a Deus, o céu da UTI está na enfermaria. Graças a Deus, está melhorando todo dia. Por Dona Damásia Dantas, está lá em Natal. Por Sebastião Alves, da Líder de Janduís. Uma depressão muito alta. Neide, ontem, até ontem tem um começo. Tipo, não vai vencer um negócio, mas já está melhor. Graças a Deus. Seu Inácio, a cirurgia é muito perigosa que ele fez na cabeça. Está se recuperando. Então, peço ao Senhor Jesus por essas pessoas. E vocês aí também, peço por essas pessoas. Peço que o hospital de Lago Sala de Fortaleza mantinhe a Magdala. Aí é outra, muito necessitada também, Jesus. Todos são necessitados, mas de uns mais do que outros. E Jesus sabe. E você peça também a Jesus por essas pessoas. Vamos pedir, vamos clamar. Vamos implorar a Jesus. Vamos botar nosso joelho no chão. E pedir só para todo mundo. Temos que ter a humildade de saber pedir a Jesus. Temos que ter a humildade de perdoar o nosso irmão. Lembrando que o perdão é a limpeza da alma. Nós não podemos estar com nossa alma suja. Poder assim. Isso aí é uma alma cebosa, não diz? Então, alma cebosa é aquele pessoal que é tão sujo. Que tem pecado demais. Mas os piores pecados vivem entregar o vício, muita coisa. Deixa o povo chamar a alma cebosa. Mas vamos perdoar o nosso irmão. Vamos perdoar. Vamos amar o nosso irmão. Vamos sermos humildes. Que é isso aí que nos aproxima de Jesus. É isso aí que limpa a nossa alma. Aí, às vezes, o cara vai perguntar a mim. Por que eu bato tanto no perdão? É porque eu tenho muito pecado? Eu disse, amigo, muito pecado eu tenho. Mas eu estou batendo muito no perdão. É porque quem lê a Bíblia diz a mim. Que Jesus quer que você ame. Que você perdoe. Que você seja humilde. Então, o pedido de Jesus. Ele não está aqui pedindo a um por um. Então, eu estou pedindo. E sei que ele está satisfeito com esse pedido. Então, eu estou pedindo todo dia a vocês. Vamos perdoar. Vamos sermos humildes. Vamos amar nosso irmão. E o principal. Vamos tirar o câncer do nosso coração. Câncer no coração? Sim. O orgulho que temos aqui dentro. O orgulho é um câncer mais perigoso que tem. O orgulho nos afasta de Jesus. Só leva para o outro lado. O lado esquerdo. O lado ruim. Vamos ficar do lado direito com Jesus? Vamos botar nosso joelhinho no chão e pedir a ele Jesus? E faz uma pessoa humilde de Jesus? Vamos pedir todo dia que pode conseguir isso aí. Jesus, me faz uma pessoa humilde. Me faz um evangelizador, Jesus. Me ensina a perdoar, Jesus. Me ensina a amar meu irmão, Jesus. Me faz uma pessoa humilde. Isso eu estou pedindo aqui, mas eu peço todo dia e vocês peçam também. Nós temos que se humilhar a Jesus. Cada dia a situação está piorando. E se então estiver com Jesus no nosso coração, piora mais. E que agora, olha que dia lindo, Jesus. Ah, meu Deus do céu, que é bonito. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse lindo dia. E você que está aí. Agradece também coisa ingrata. Diz assim. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Por esse dia maravilhoso, lindo, pelo nosso alimento. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. Se não gostou, curta a si mesmo. Mas se lembre, Jesus é bom e é justo.